Pagar pra ver que começou o show do meu Ticolo Pagar pra ver que começou o show do meu Ticolo E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal do BBP Meu nome, muita gente que já conhece Bruno Marcelo Eu sou analista de desempenho, analista tático e analista de crédito Estou aqui pra fazer um vídeo especial Sobre o Marcos Paulo, jogador do nosso Fluminense Bora pro vídeo Pessoal, como já tem vários vídeos atrás Eu com camisa dessas aqui, Fluminense Não escondo de ninguém Meu canal fala dos quatro grandes do Rio Mas eu sou Ticolo do coração Eu tenho provas aqui, ó Meu caderno Eu tenho máscara Que tá lavando atualmente E fiz aqui um presente da mamãe Cofre que minha mãe me deu Meu nome Cruzão Tá? Não escondo de ninguém minha paixão pelo Fluminense E esse daqui é um vídeo de fato de curiosidade Na qual eu vou apresentar pra vocês Como eu conheci Esse garoto aqui Marco Paulo Pra quem não sabe Ele é mais que um guerreiro É um moleque muito vencedor na vida Eu tenho uma admiração muito grande por ele Por ter conhecido ele pessoalmente Eu conheci ele lá na Andefe De Rio do Ouro Pra quem não conhece a Andefe Eu vou deixar o link do site Da Andefe na descrição Pra vocês clicarem e conhecerem a Andefe Um projeto muito bacana Que cuida das pessoas como eu Que no caso Tiveram alguma deficiência E procuram se envolver no esporte A fazer tratamento Isso é muito bom Eu desenvolvi muito lá dentro E conheci o Marco Paulo Também Madeira Conheci o Marco Paulo com 12 anos Na época eu jogava futebol de 7 Pra quem não sabe o que é futebol de 7 É aquele futebol que joga 6 na linha E 1 no gol E no meu caso Era pra portadores de paralisia cerebral É o que eu sofri na minha infância Um tipo de paralisia cerebral Na qual afetou um pouco meus membros Inferiores e superiores Afetou um pouco minha fala Eu tenho minha coordenação Do pescoço um pouco mais Mole Vocês já devem ter percebido Que eu balanço muito Meu pescoço nos vídeos É devido a essa minha deficiência Mas nada me abate Nada Me desanima De eu estar aqui falando pra vocês Do qual vencedor eu sou E do qual vencedor o Marco Paulo é Por que Bruno? Você considera o Marco Paulo vencedor? Só por ele ser jogador do seu filme? Não Pra quem não conhece o Marco Paulo Marco Paulo É filho de pais Também com deficiência A mãe dele A Paula É uma pessoa maravilhosa Ela não deve se lembrar de mim Mas eu lembro dela Na época da André Um abraço Se a Paula Sei que a senhora também Viu alguns vídeos meus Meu amigo Corindo O pai do Marco Paulo Chegou a treinar várias vezes Comigo O rugby De cadeira de rosas Talvez Agora Eu falando nisso Ele se lembre de mim É Uma honra muito grande Ter conhecido pessoas Tão maravilhosas Como os pais do Marco Paulo Que me deu a honra De eu conhecer esse garoto Com 12 anos Na época Ele era apenas Um garoto sonhador Sonhava Em crescer No futebol Já contava pra gente Lá Como ele tava No treino Do desempenho Na escolinha do Fluminense Na categoria de base E hoje O menino cresceu Enche de orgulho A família dele Enche de orgulho A Andefe Enche de orgulho Um torcedor ilustre Aqui Que gosta muito dele Enche de orgulho Enche de orgulho A nação do tricolor Porque é um menino Porque é um menino De bom coração Um menino De bom futebol E que em breve Estará estourando Lá fora Na Europa Espero que Faça sucesso Também Com a seleção Portuguesa Na qual ele Escolheu defender Corretamente Tá E Eu acho que É um garoto Que tem muito A ganhar Ainda Pelo Fluminense Um garoto Que dá uma declaração Dessa Ao presidente Falando que Se não for dar lucro A instituição Fluminense Ele não sai de graça Cara Já ganhou o coração De muitos torcedores É Um grande Concorrente A ídolo Sim Da torcida Do Fluminense Porque É um garoto humilde Um garoto Que Ama O Fluminense Desde Que eu conheço Ele Tá E Vamos dizer O seguinte Eu Agora Torço Muito Para que Não Chegue Esse ano Proposta Para ele Para que Ele possa Ficar Com a gente Pelo menos Até o final De 2021 Para ver Para ver se a gente Consegue Enfrentar Uma Faguinha Na Libertadores Tá Para ver Se ele se firma Mais no time E tenha Uma conquista Uma conquista Uma conquista boa Com nossa camisa Ainda Então é isso Pessoal Vídeo especial Falando do Marcos Paulo Eu espero Eu espero Um deles Mais uma vez Um abraço A dona Paula Ao seu Corindo E a esse Garoto Maravilhoso Que Temos Como jogador Do nosso Cisão Tá Mais uma vez Eu vou falar Eu sou Tricolor De coração Um abraço Também Ao meu amigo Seu João Presidente Da André Na qual Tá me dando Maior Apoio Maior Força Pra continuar Gravando Meus vídeos E me dando Dicas Também Do meu trabalho É isso Pessoal Continue Se inscrevendo No meu canal Deixa Like Comentem O que Vocês Têm A Dizer A Respeito Do Marcos Paulo E Fiquem todos Com Deus E até os Próximos Vídeos Valeu